Salve, salve meu povo e minha pova! Estamos aqui para mais um episódio da sua série favorita, Call of Duty Black Ops 3. Com a presença ilustre hoje do grupo VAR, hein? Anuar. Esse é o nosso gayzão. Tem o Alsuf também, outro gayzinho que tá aí também. Agora que vai ser transmitido, eu vou fazer o HB, hein? Não vou mais não. Ah, morri. Vamos lá, não podemos fazer feio, hein? Pode ver, Henrique, depois que ele quiser ficar negativo, ele vai funcionar e ficar bem. Haha, capaz? Aqui agora. Se não, se não, o Luís, por favor, eita porra. Se não, ele vai ficar muito grande. Só que a morte dele. Haha, deve ser, né? Se não, matei dois agora. Ah, tá no trilho, tá no trilho. Olha atrás da Casa Branca aqui. Já saiu então. Tá em cima do caminhão, não sei se você já amassar, né? Exato. Ah, não, tá atrás do caminhão agora. Trás da Casa Branca. O nosso responso tá atrás do brilho. Trás do caminhão, atrás do caminhão. Tá vindo pelos caminhões ali. Tchau, 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 vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra, não acho mais ninguém, cara. Ainda morri, cara. Porra. Vai ficar foda. Que viado, cara. Pô, não matei, cara. Meu Deus. Ah, matou amigo, hein? Ah, matou. Ah, meu povo, como o cara não consegue ouvir... Pacote de ajuda aguardando ordens. Vant em espera. Acelera o branco, hein? Os sensores de virada estão captando o objetivo. Pacote entregue. LT do Vant em 50%. Ataque relâmpago aguardando coordenadas. Fuzil, fuzil, fuzil. Duas baixas. Entendido. Vant partindo da AOM. Deixe o CV enviado. Deixe o CV enviado. Deixe o CV enviado. Deixe o CV enviado. Puta lá merda, aqui embaixo Virou o respawn Oh, que merda Oh, bosta, estão tudo no meio ali Cuidado, Denor Vitória à vista, continue mirando Os caras são sapatão Oh, oh, oh Oh Tô pegando aí Jalço Van de aliado a caminho DGCV a caminho Nossa, tem um pneu vermelho por conta que é de vocês, não é instante aviso, desse ICV igual estado tá, que bosta oi, oi, ae assufio ó É isso aí galera, aquele abraço, até a próxima. Fora.